Amigos e seguidores, bem-vindo ao nosso canal, trazemos mais uma notícia. Olha o grande astro internacional, Arnold Schwarzenegger, sofre acidente de carro nos Estados Unidos e mulher fica gravemente ferida. Pois é, gente, um dos maiores atores do mundo, o Arnold Schwarzenegger, acabou surpreender os seus fãs na noite desta sexta-feira 21, nos Estados Unidos. Isso porque o ator, que tem 74 anos de idade, acabou sofrendo um acidente de carro e uma mulher acabou ficando gravemente ferida. Dessa forma, Arnold se envolveu nesse acidente de carro em Los Angeles, na Califórnia. Segundo relatos, o carro do ator subiu em um outro veículo, deixando a motorista ferida gravemente antes de atingir um segundo carro. No entanto, os airbags do veículo do ator foram acionados devido ao forte impacto da batida.